Tô arrumando aqui Fizemos uma fogueirinha, né? Apesar disso, nós estamos aqui de bermuda também, né, senhor? Tem que dizer. É, tem que não tá tão frio não, que a gente tá aqui de bermuda aqui A não ser um cargo pernilongo que veio aqui pegar a gente É, aqui é bom pra espantar os pernilongos Mas a fogueira tem outra intenção aqui também, né? Conversar sobre esses assuntos, sempre é bom ter uma fogueira, né, seu Renan? É E o que é que nós vamos falar hoje, seu Renan? Eu vou falar de uma coisa que aconteceu comigo, de uma visagem Uma visagem Um trem de outro mundo a visar, é a visagem mesmo que a gente fala A gente que morreu e vem atentar a gente na terra Existia um córrego, né? E esse córrego chamado? Chamado Córrego do U Córrego do U No Córrego do U, esse córrego tinha um dono E esse dono não era gente não, né, senhor? Não, não era gente desse mundo Era uma visagem, né? Era O nome desse cara que era dono desse córrego Arcanjo Arcanjo Ainda tinha a casinha do lado de cima Que era onde é que ele ficava A gente tava donado Ficar nessa casinha Então o córrego deu uma enchente braba lá E levou ele Ele morreu nesse córrego Morreu e não quis subir não Ficou lá Ficou lá Inferno Um e outro Essa visagem, né, que o senhor viu Ele era conhecido já lá na região, né? Ele era o dono Ele morreu lá dentro desse córrego E não saiu, ficou atentando todo mundo lá dentro desse córrego Lá ninguém podia pescar Essa era a história que o povo contava Por que que esse córrego era um córrego, digamos assim, assombrado, né? É, chamava, chamava, não, ele chama ainda O córrego do U Do? O córrego do U Ele faz barra de Marinca Marinca lá de Minas Gerais Tava na casa de uns moços lá Eles eram casados e eu fui, tava trabalhando lá E ele deu... Você tava trabalhando lá pra eles? Não Não, eu não trabalhava pra eles Eu trabalhava lá pro dono da fazenda que eles moram Aí eu tava lá e ia fazer um ranchinho lá Mas eu fiquei Falei, não, vem aqui pra casa A casa aqui é grande Aí eu fui lá Eu acostumei com eles lá Foram pra jantar, por exemplo Aí... Aí eu almoçava, jantava, era tudo lá Legal Esse moço, eles todos já foram O marido dela chamava Lerindo E ela chamava Cândia Cândia É Cândia Esse tinha três meninos Um dia eu cheguei do serviço Dia de tarde O fogo tá pendendo A lua tava muito lumeando Ela pegou e falou Olha, tem quatro piabas aqui Eu falei Ah, me dá aí Me dá aí Deixa eu ir lá no core Que pegou uma traíra Aí eu peguei esse anzolo E essas piabinhas Saí da porta Aí ela falou Mas e o homem? O homem é o que tomava conta do core Que não gostava de ninguém pescar Era a visagem que tinha lá Era esse homem Outras pessoas já tinham visto ele também Muitos lá via Muitos lá viu Então eu falei Ah, o homem Eu sento a vara No espinhaço dele Ela deixa eu pescar E põe esse anzolo E fui lá pro core Na hora que eu cheguei lá Joguei o anzolo na água E foi rapidinho Eu peguei Foi três Três traíra Ficou a última Que era uma piaba sozinha Era meio dia Eu coloquei inteira E essa outra Não quis vir mais nada E tinha uma chapadona Assim Atrás de mim Era um chapadão Aí um pouco Pegou um Um gemê lá Do outro lado do core Um barulho? O senhor escutou um barulho? Um gemido de gente mesmo Aqueles gemidos de gente mesmo E eu tô lá Sentado Porque eu toda a vida Eu fui ignorante Eu nunca corri de nada Se não correr atrás dele Só porque tá fazendo barulho Fica lá fazendo barulho Nunca corri Até hoje Mas só quando correr Na tradição O senhor corre, né? Se correr atrás de mim Tá assertivo Eu corri Mas não é bom Dessas coisas não é bom Correr não Porque se tiver longe O cara corre Até cai Então se eu fiquei lá Ele pegou Lá com pouco Ele dava aquele pinotão Assim pra cima Assim Eu vendo Calou no meio ano Eu vendo Aquele pinotão Mais de três metros de altura Bateia no chão Dava um grito E eu tô lá Ele fazia barulho De bater no chão Gritar É Fazia aquele barulho Bateia no chão Gritava Eu tô lá com as olvas Mas era O senhor Renan Desculpa Eu queria Que o senhor falasse Mais desse negócio Como que era esse barulho? Explica Explica aí Que barulho Parecido com o que? Não Ele dava aquele gemidão Que nem gente Um gruído assim Não tivesse sentido dor Ou algo assim Sim Um sentido de dor assim Aí eu tô de casa Com pouco Ele falou Isso não tá bom não Eu vou rolar umas pedras Em cima dele Do outro lado Ele pegou Rolando a pedra De lá Essas pedras Viam de lá E batia dentro Da água Esparramava água Pra tudo Contra a banda Mas elas batiam Perto de mim Em mim não caiu Em mim não caiu uma gota Mas então era Ele jogando pedra Lá de cima É Mas pra fazer eu correr De lá Pra me tirar De lá Meu Deus Aí Eu ainda falei Não desgraçado Ainda cheguei Não desgraçado Enquanto eu não pegar Essa outra Eu não vou sair daqui Não Você queria Pegar a piada Pegar a traíra De toda a gente Eu já tinha pegado Três De faltavam aí Eu queria pegar a outra E ele ficou rolando Essas pedras de lá Aí quando ele viu Que não dava jeito Ele veio de lá Desgraçou Batei em cima Do azolo Dentro da água Danou bater Foi até que ele me deu A raiva Eu sentei a vara nele Sentei a vara Sentei Até meu braço Cansou Eu acertei Uma nele Assim em cima de mim Até meu braço Cansou Eu não acertei Aí Nesses batom Eu e no azolo Aí isso que tinha saído Falei Você ganhou essa miserável Eu vou embora Eu ponho a traíra Enrolo o azolo E vim Aí eu vim E saí De um tiriricalo Que tinha Essa bicho cortadeira Quem não viu O último vídeo Do milho A gente falou A parte 1 A gente falou Dessas tiririquinhas Aí Cota que dá danada É Mas não é aquela É uma pior Que é aquela ainda Que ela cresce grande Ixi Aí danou Aí a hora Que eu saí Dessas tiriricas Eu ponho o camisinho Da casa Porque lá não tem estrada É só o camisinho mesmo Da gente passar Só aquele triozinho Aí eu e vem A lua no meio ano E eu e vem Eu não gosto De olhar pra trás Aí Mas o Quando você tem que ver Você tem que olhar mesmo Eu parei assim Dei de olhar pra trás Aí vi um camarada Atrás de mim Que ele dava Que ele dava mais ou menos Uns 15 metros de altura Vestido de branco Meu Deus Vestido de branco Quer ver aquele bichão lá Chegava Bambiá pro lado Pra mudar os passos Eu parei Fiquei olhando pra ele Tudo que eu parei Ele parou lá também Aí eu rompi Aí com pouca hora Que eu cheguei perto do terreiro Eu olhei pra trás E ele é vinha Tava uns Uns 20 metros Atrás de mim Ele já Maneirou os passos Que ele é vinha perto Aí eu cheguei na casa Entrei E falei Que daqui Falei Aqui a extraíra veio Mas o dono dela Vem atrás Meu Deus do céu Do céu Estou lá no meio da estrada O lerindo E a dona Cândez Todos os dois Que ele já morreu Todos os dois Saiu fora E viu ele lá E ele O que é aquilo O que é aquilo Ele vem atrás de mim Ele vem querendo tomar os peixes Mas ele não tomou não Os meninos Ficou tudo morrendo de medo E eles não veem não Mas os dois viram Caça Samba Não Tem que mostrar Não sei se dá pra ver Tá tudo arrepiado Pelo amor de Deus Seu reino Então Eles dois viram E os meninos Os meninos Ficou tão assombrados Só deles falarem De lá Que eles tiveram Que dividir a cama Com eles três E eu fiquei de cá No outro dia Eu passei lá Pra ir pro trabalho Quando foi de tarde Eu voltei E falei Vamos ver se caiu Se tiver alguma pedra Atravessada Nesse córrego aqui Que esse safado Jogou muita pedra aqui Aí eu Passei Olhei Não vi nada Com pouco Outra torna O bato O sol tava querendo entrar Bateu Parecinho Olhei Olhei pra cima Falei A pedra caiu Só não vi Quem jogou Isso aí não era de noite Então Não Era de tardinha De tardinha O senhor foi lá E veio outra pedra Veio outra pedra Mas eu não fui pescar não Tava vindo do trabalho Tinha que passar lá Nesse lugar Aí eu parei Falei assim Eu tô vendo A pedra bateu aqui Só não vi quem jogou Me mostra quem jogou Ele também não quis mostrar Eu peguei e fui embora Meu Deus do céu Senhor Renan Essa história Realmente É assustadora Ela é Ela é assustadora Isso aí não foi ninguém Isso não aconteceu com ninguém Nem ninguém que me falou Não foi Aconteceu Foi comigo Foi comigo porque Eu sempre Já consegui falar Nunca Ninguém corre Só pro barulho Nunca ninguém corre Porque se ele corresse A distância For longe Ele estafa na estrada Vou botar um pouquinho Mais pra dentro aqui Pra fumar Saia um pouco mais pra lá E A ilusão Era demais Foi nessa mesma fazenda Corgo do U Eu conheço estudo lá Essa dona Cândida Mesmo que ela Mas uma Isabela lá Elas deu de pescar Mas elas pescavam de dia Já com medo dele Na hora que chegou lá Só pescava de dia É Entraíra é bom de pegar quando? De noite ou de dia? É a noite É a noite Ela pegou a traíra E tá Com essa traíra no azolo De pendurada e tá Mas o que é isso Dona Cândida? O que é isso Dona Cândida? Ela joga pra trás Ela os braços Não tá subindo não Os braços não tá subindo Os braços dela Ficou duro E com a traíra aí E não subiu Aí que ela voltou Na hora que ela voltou Ela chegou Pegou o azolo Tomou dela Jogou essa traíra pra trás Os braços dela desceram Aí não tava duro mais Aí com pouco Ela deu de sair Dentro d'água As mulheres primeiro Vestiam essas rouponas Compridas E trançou na roupa dela Ela puxava pra frente Ele puxava pra trás A dona Cândida Ela era mulher Que ela sabia muito rezar Ela rezou E foi lá E pegou ela pro braço E trouxe ela pra fora Nesse mesmo córrego Nesse mesmo cara Ela era rezadeira Seu reto Ela era Como que ela quisesse Jogá-la dentro Dentro da água Quisesse arrastar Ela pra dentro da água E Aí a dona Cândida Contava esse caos Então Essa é Uma segunda história Do mesmo rio Do mesmo córrego Do mesmo córrego E aí Esse Alguém Dessa casa Que o senhor Que o senhor Frequentava Nessa época Alguém conheceu ele Ou ele é Mais antigo Vivo Conheceu Conheceu e vivo Trabalhava Mas eu Selerindo Que é o cara Que eu tava Na casa dele E eu falei Esse arcanjo Era um homem Muito bom de serviço Ninguém não pensava Nunca O homem morrer Não ganhar salvação Fica aí Agonizando Todo mundo Agoniando Todo mundo Que passa aí É gente Essa história Que eu contei Pra vocês Isso é uma história Verdadeira Que ela aconteceu Não foi com ninguém Não Aconteceu comigo Mesmo Foi comigo Mesmo E eu cheguei A ver essas coisas E os mais Véi do que eu Viu mais do que eu Ainda Que hoje Ninguém não vê Mais nada Isso hoje Não existe mais não Será que ele Ganhou salvação Seu Renato Talvez Quem sabe Quem sabe Hoje não tem mais nada De ensinar Antigamente Um morria Vinha cá embaixo Pedir perdão Pedir Pagou a conta Hoje quem morre Se ele ficou devendo Já era Se ele ficou Magoado Com o outro também Já era Não vem mais Mas de primeiro Vinha Mas é porque Toda vida Eu fui nojento Nunca corri de nada Se não correr atrás de mim Até hoje É isso aí O senhor chama Disso aí Eu chamo de coragem Porque Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se é coragem Ou se é ignorância Mas eu sei Não correr atrás de mim Nós vamos da vida Toda aí caminhando Mas eu não corro É Porque o meu pai Sempre falava Nunca corre de susto Porque o susto Ele faz a pessoa Correr até morrer Então se está fazendo Barulho lá Passa nas ruas Não corre Ele fez um ensinamento Muito bom para o senhor É Aí ele ainda Ele também era assim? Não Meu pai era Meu pai era Ele ainda falava Hoje Hoje vocês não vê nada não Mas no tempo De meu avô E dos meus pais Eles viam Olha A mesma coisa que o senhor Acabou de dizer Hoje a gente não vê E no tempo do senhor via Então imagina como era Antes do tempo deles Pois é Pessoal Se inscrevam no canal Deixem o like E a gente se vê na próxima Até mais Olha só O 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 Legenda por Sônia Ruberti